E olha só, um quilo de cuscuz em 4 minutos e 13 segundos. Foi o que o Renato Lopes conseguiu para se tornar o rei do cuscuz de Palma. Ele levou para casa mil reais, além de sair com a barriga cheira, é claro. O ganhador foi um dos seis participantes da competição realizada por uma rede de lanchonetes na capital do Tocantins. Cada candidato ao título adotou estratégias diferentes para conseguir limpar o prato em tempo recorde. Cada competidor recebeu um copo de água, um copo com refrigerante e também recebeu manteiga, claro, para passar no cuscuz, porque cuscuz sem manteiga ninguém merece. O Renato estava na mesa 5 e bateu o recorde de tempo da última edição feita em 2019. Na época em que foi definida a rainha do cuscuz, uma mulher tinha vencido a competição. Ela comeu a mesma quantidade de cuscuz em 12 minutos. A competição foi apertada já que o segundo colocado terminou aí segundos depois do Renato. É um evento que foi realizado aí no último mês. Não, foi realizado já agora, semana passada, no dia 20 de março. Olha as imagens, o homem passando o cuscuz para dentro. Meu amigo, o cuscuz é bom demais, mas era melhor se tivesse um cafezinho, mas a água também ajuda a descer, a água refrigerante ajuda a descer. A cuscuz é bom e é com café. Parabéns aí para o Renato.